Fala pessoal, Hackzero aqui com um vídeo diferente, esse é um outro tutorial aqui que serve não só para Fallout 4, mas também para outros jogos da Bethesda. O tutorial, esse tutorial não, esse vídeo vai tratar do seguinte assunto, a ordem de carregamento ou load order. O que é essa ordem? Quando você tem vários mods instalados, igual eu tenho aqui, achievements, arbitration, o que acontece? Tem mods que interferem uns com os outros, então uns mods tem que ficar mais abaixo nessa lista e outros mods mais em cima, para ele carregar antes ou depois de determinado mod. E aqui, vocês podem ver, são todos os mods que eu tenho instalado, todos os que tem um ESP estão aqui. E alguns mods podem ser que conflitem com os outros. E como é que você faz para saber essa ordem de carregamento? Bom, aqui nós temos um exemplo, Sin Settlement. Sin Settlement é um mod que eu vou estar tratando dele em um vídeo futuro. O que que ele faz? Ele transforma, ele muda o jeito que você mexe com os assentamentos no Fallout 4. Ou seja, ele deixa ele mais dinâmico, melhora. E esse mod tem algumas expansões, aqui no caso tem a primeira expansão, que é Industrial Revolution. As outras expansões são feitas por... Algumas são feitas por fãs ou outros modders, como Industrial City, Runa de Homes. E o que acontece? Se eu carregar meu Sin Settlement depois dessas expansões, elas não vão funcionar. Porque quando elas carregarem, ele tem que ter o Sin Settlement carregado antes. E como é que eu... O que que eu posso usar para mexer nessa load order, otimizar ela? Nós temos esse programinha aqui, que ele chama LUT, ou Load Order Optimization Tool. O que que ele faz? Ele automaticamente já mexe, ele organiza os seus mods. Ou seja, você não precisa ficar caçando listas na internet, nem ficar se preocupando com isso. Então, se a gente marcar aqui em Download LUT, vamos ir para a página do Github. Github, né? E vamos clicar aqui em LUT Installer. Ele vai baixar o instalador, que aqui no caso é esse. O meu já está instalado, então a instalação é bem simples, só clicar aqui nele. Você vai marcar Executar e seguir os passos aqui da instalação. E feito isso, nós vamos abrir o LUT. O LUT, quando você tem instalado, você pode abrir ele direto pelo Nexus Mod Manager. Vamos marcar aqui Launch LUT. E agora nós vamos fazer o seguinte. Podemos ir aqui. Aqui em cima, eu tenho minhas opções, né? Copiar a ordem de carregamento, configurações, ver documentação, um blog de depuração. E aqui eu vou ter meus plugins mostrando tudo que está habilitado aqui no Fallout. E vou ter aqui a parte de filtros. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai vir aqui. Primeiro passo, clicar aqui para ver o jogo que você quer otimizar. Então, no caso, ele suporta o Oblivion, o Skyrim, o especial do Skyrim, o Fallout 3, o Fallout New Vegas, o Fallout 4 e o Nerrim. Vamos marcar aqui o Fallout 4. Você vai clicar aqui, primeiro de tudo, para baixar a lista mestre. Se ele atualizar a lista mestre, ele vai aparecer aqui que atualizou. Caso contado, ele vai dar a mensagem que não foi necessário atualizar. Aí você vai clicar aqui em organizar os plugins. Feito isso, pronto. Se ele organizar, ele vai aparecer a mensagem aqui e vai aparecer em cima dele, mais ou menos aqui assim, um botão de aplicar ou cancelar. Simplesmente clique em aplicar e fecha o programa. Caso ele não tenha feito nenhuma atualização, não vai aparecer nada que nem apareceu no meu. E é assim que usa esse programa. Ele é bem simples. Você não precisa ficar instalando muita coisa, mais nada. É só isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, compartilhar o vídeo e também deixar um feedback para saber se esse tutorial foi bom para vocês ou não. Então, até o próximo vídeo e fui!